Vroom, vroom, prende o carro, vroom, isso, onde que liga? Onde você tá ligando? Tá sem bateria, você já acabou com a bateria, tanto que você liga e desliga esse carro. Acabou a bateria, e agora? Não tem bateria, vixi, já era. Vem aqui, amor, vamos sair. Dá tchau, dá tchau. Tchau. Vamos passear. Vai tirar o chapéu? Tira não. Tô bonito. Tô bonito com o chapéuzinho, meu amor. Esse tá muito bonito. Opa. Nossa. Caramba. Nesse carro dele, é que chique. Não vai tirar não. Vroom, vroom, vroom. Vem? Sem bateria, amor. Vou ficar tentando ligar toda hora esse carro. Já até acabou a bateria. Já até acabou a bateria desse carro. Tenta que essa criatura liga. Vai descer? Com cuidado. Vai. Amanhã desce. Uma perna. Depois a outra. Vai. Agarra. Dá a outra pernita agora. Isso. Cuidado. Vai. Vai. Dá a outra perna. Vem. Tá. Vem, tá. Vem, aslında. Vem, do nao. Vem, do nao. Vem. Vem. Vem, mami. Vem, dao. Vem. Ai. Tchau!